Então, hoje a nossa convidada muito especial aqui é a assistente social Viviane Martins, nossa colega da região, que vai falar um pouquinho para nós sobre as mudanças da política da assistência social. Como o Auxílio Brasil. A Viviane é técnica e presta assessoria em vários municípios aqui da Estrada de Ferro. Então, é um prazer ouvi-la, Viviane. Esteja à vontade. Obrigada, Valdemara. Boa noite para quem chegou depois. A convite da Cristiane, da Valdemara. Eu vou falar um pouco sobre o Auxílio Brasil. Tem algumas partes específicas que cabem mais aos gestores do cadastro único de cada município. Esses gestores estão tendo orientações, capacitações sobre o novo programa de transferência de renda. Mas, como eu estava conversando com a Cristiane, como nós somos profissionais que trabalhamos em diversas áreas, nós atendemos os mesmos usuários, beneficiários do programa. Então, é mais para dar um esclarecimento, o que é esse novo programa, qual foi a mudança que teve, para vocês também poderem estar orientando. Porque tem a gestão do cadastro único, que tem toda essa orientação, esse aporte. Mas, acho que nós, enquanto técnicos profissionais da área, a gente também tem que estar sabendo, né, que mudança que é essa, né, como que nós podemos estar orientando. Eu vou colocar o slide aqui, né, compartilhar com vocês. Deixa eu fazer aqui. E, qualquer dúvida, Cris, me ajuda, se não estiver aparecendo, você vai me dando help aí, tá? Deixa eu ver aqui, se vai dar certo. Apareceu? Não? Ainda não? Tá na sua tela? É que é o apresente, obrigada. Oi? Peraí, deixa eu ver se vai dar certo aqui novamente. Agora, parece que vai. Aí, agora põe no... Qual que eu vou agora? Não, porque está aparecendo a sua tela, e o arquivo não está na tela. Deixa eu ver. Aí. Apareceu? Apareceu. Deixa eu colocar. F5. F5, tá. Deu? Certo? Certo. Ok. Então, o novo programa, né, de transferência de renda, o Auxílio Brasil, ele foi instituído pela lei, né, número 14284, de 29 de dezembro de 2021. Essa lei explica, né, todas as mudanças, né, que teve, desde relação à renda, né, per capita, até os auxílios, né, que eles implementaram. O Auxílio Brasil, então, ele é um novo programa de distribuição de renda do governo federal. Ele entrou no lugar do Bolsa Família, né, o Bolsa Família, ele foi extinto. Agora, em outubro do ano passado, né, após 18 anos de existência, todas as pessoas que recebiam Bolsa Família, elas estão automaticamente cadastradas no Auxílio Brasil. Ou seja, né, mesmo, né, instituindo um novo programa, né, um novo nome, todas as pessoas beneficiadas, né, contempladas com Bolsa Família, elas automaticamente foram, né, cadastradas no Auxílio Brasil. A regra continua a mesma, as pessoas precisam estar inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, os dados precisam ser atualizados, né, a cada dois anos, e está dentro dos critérios de renda e composição familiar estabelecido pelo programa. Como funcionava o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele atendia famílias em situação de pobreza, né, com uma renda de até R$ 78,00 por pessoa da casa, e de extrema pobreza, com uma renda de até R$ 89,00 por pessoa, né, da família. Os valores eram pagos a partir do limite de renda desta família, e o número de crianças e adolescentes na casa. Então, com o Bolsa Família, nós tínhamos o benefício básico, que era pago para aquelas famílias que tinham uma renda de até R$ 89,00 per capita, o benefício variável, que era pago para crianças de 0 a 15 anos, né, esse benefício poderia ser pago para até 5, né, crianças, o benefício variável jovem, que era pago para, né, jovens de 16 e 17 anos, esse benefício podia ser pago até 2, jovens, e o benefício para ação de extrema pobreza. Assim que funcionava o Bolsa Família. E o que mudou com o Auxílio Brasil? Com o Auxílio Brasil, a renda familiar per capita passou a ser de R$ 105,00 para famílias de extrema pobreza, né, era de R$ 89,00, então teve um reajuste, foi para R$ 105,00, e a renda para as famílias de situação de pobreza, de R$ 105,00 até R$ 210,00, era de R$ 178,00. Então, teve esse reajuste, então, para se enquadrar no programa, as famílias de situação de pobreza, até R$ 210,00 a renda per capita por pessoa da família. E de extrema, até R$ 105,00, teve esse reajuste no valor. Todos devem ter ouvido falar a questão da PEC e dos precatórios. Quando, em outubro, né, o governo, ele extinguiu o programa Bolsa Família, ele entrou com uma medida provisória, né, antes da PEC, para que haja um valor, né, no valor, um pagamento mínimo de R$ 400,00 para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então, a média que era pago para as famílias, né, que recebiam o Bolsa Família, era de R$ 217,18. Esse era o valor médio pago às famílias. O que o governo fez com essa medida provisória em novembro? Ele quis pagar, no mínimo, R$ 400,00. Então, aquela família que recebia, né, R$ 200,00, R$ 300,00, porque vai muito de acordo com a renda da família, vai de acordo com a composição familiar, ele está pagando, né, resolveu pagar R$ 400,00 para essas famílias. Em dezembro, ele, né, pegou com a PEC dos precatórios, né, para aumentar esse prazo, até agora, 2022, ele, com a votação, né, da PEC, ele fez com que conseguisse manter esse valor, o mínimo de R$ 400,00 para as famílias beneficiárias, até agora, dezembro de 2022, e ampliar o número de famílias beneficiárias, zerando a fila de espera. Então, aquelas famílias que estavam inscritas no Cadastro Único, já há muito tempo, tinham seus cadastros atualizados, estavam, né, dentro dos critérios do programa, o governo com a PEC, ele pegou e ampliou o número dessas famílias. As famílias que estavam na fila de espera, elas passaram a receber agora em janeiro. Um exemplo é o município de Ouvidor, que é o município que eu tenho mais acesso, né, Agora, em janeiro, foram 47 famílias, né, que não recebiam, né, o Bolsa Família, agora, né, Auxílio Brasil, que passou a receber. Teve muita confusão nessa mudança, né, e nesse valor, R$ 400,00, as pessoas acharam que era um novo programa, sem ser o Bolsa Família, confundiu muito também com o auxílio emergencial, mas o que acontece foi essa mudança mesmo, do valor mínimo de R$ 400,00 para essas famílias, e a ampliação desse número de famílias, zerando a fila de espera. É importante, gente, informar as pessoas que quem se inscreveu no Cadastro Único recentemente, ela não faz parte desse número de famílias que estavam na fila de espera. Então, elas escreveram recentemente no Cadastro Único, o que elas têm que fazer é sempre estar atualizando esse cadastro e aguardar, porque elas vão entrar pela fila de espera, elas estando dentro do critério do programa, né, elas podem ser contempladas. Mas isso, agora, né, ah, porque eu quero receber o Auxílio Brasil, o que que eu faço? Não é automático. Ir lá, se inscrever no Cadastro Único e já receber. Tem todo um processo. Como vai funcionar o Auxílio Brasil? O programa, ele será dividido em nove tipos de benefícios, os quais serão divididos entre os chamados benefícios básicos, que é o benefício primeira infância, o benefício composição familiar, o benefício de superação da extrema pobreza, e o benefício compensatório de transição. E também vai ter os auxílios complementares, que é um incentivo que o governo, né, fez as famílias com esses auxílios, que nós vamos ver a seguir. Os benefícios básicos são o benefício primeira infância, então ele vai ser para as famílias que possuam, em sua composição, crianças com idade de até três anos incompletos. Será pago mensalmente em valor de 130 reais por criança da família. Antes, nós tínhamos o benefício variável, que era de criança de 0 a 15, então ele dividiu esse benefício, passou para o benefício de primeira infância, né, até três anos incompletos, e nós temos agora o benefício composição familiar, que será oferecido para as famílias com gestantes, ou com filhos entre 3 e 21 anos. O valor pago será de 65 reais por integrante. Para receber o pagamento, as crianças e jovens precisam estar matriculadas na educação básica, então isso é importante. Até, principalmente para jovens de 18 a 21 anos, só recebe se estiver matriculado na educação básica, né, e com a vacinação em dia, né, para as crianças menores, e gestantes é obrigatório a realização do pré-natal. Esses dois benefícios somados, né, pode ser pago até cinco benefícios por família. Então, se eu tenho uma família que tem benefício de composição familiar, tem filhos, gestantes, mais crianças até três anos incompletos, eu posso pagar até cinco benefícios somados os dois. Eu não posso, o que o governo fala? Que ele, se a família tem mais de cinco benefícios, ele vai escolher o que é mais vantajoso para estar pagando para a família. Outro benefício é de superação de extrema pobreza, que é um valor mínimo calculado por pessoa e pago por família beneficiária, cuja renda per capita, calculada após o acréscimo dos benefícios da primeira infância e composição familiar, for igual ou inferior ao valor da linha da extrema pobreza, né, pode ser pago no mínimo 25 reais para cada membro. Então, se aquela família, mesmo ela recebendo o benefício da primeira infância, o benefício da composição familiar, né, e aí a renda per capita dela ainda ficar abaixo da linha da extrema pobreza, que é considerada até 105 por pessoa, ele vai pagar, né, 25 reais por integrante para que chegue, né, na margem da, pelo menos, de 210 reais por pessoa. E o benefício compensatório de transição. Esse benefício, ele é oferecido às famílias que eram beneficiárias do programa Bolsa Família e tiveram redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos com a mudança por auxílio Brasil. Então, assim, teve famílias que com essa transição, elas podem ter sofrido uma redução no valor, né, do que era pago. O que o governo faz com esse benefício compensatório? Ele vai dar um complemento para que chegue no valor que essa família recebia com o antigo programa. E esse valor, né, eles vão fiscalizar a cada seis meses para ver se essa família, ela está dentro ainda dos critérios, né, vai ter esse acompanhamento dessa família. Para aí, ela chegou no valor que ela recebia, ela para de receber o benefício compensatório de transição. Os auxílios complementares, que é os auxílios que não tinha no antigo programa Bolsa Família, que o governo, né, implementou como incentivo às famílias, é o auxílio esporte escolar, que será oferecido para estudantes com idade entre 12 e 17 anos incompletos, cuja família estejam cadastradas no Auxílio Brasil, né, tem que estar cadastrada no Auxílio Brasil, e que tenham se destacado em competições oficiais dos Jogos Escolares Brasileiros. As famílias receberão 12 parcelas mensais no valor de R$ 100,00, e uma parcela única, né, de R$ 1.000,00 por família. Esses auxílios complementares, gente, ainda é meio incerto, porque até eu conversei, né, com a gestora do Cadastro Único de Ouvidor, ela conversou com a coordenadora estadual, sobre como que está sendo, né, a concessão desses benefícios, esses auxílios complementares. Ela disse que é mínimo ainda o número de pessoas que estão sendo beneficiadas, e depende muito do Ministério, o município fazer adesão ao Ministério. Então, assim, eu vou falar aqui para vocês, né, o que é cada auxílio, mas na lei, que até eu vou deixar no final, e é a lei que instituiu o programa, especifica mais claramente o que significa cada auxílio. O Bolsa de Iniciação Científica Júnior será destinado para os estudantes com destaque em competições acadêmicas e científicas, e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. Também será pago em 12 parcelas mensais de R$ 100,00 ao estudante, e mais uma parcela única de R$ 1.000,00 para a família. Segundo a coordenadora estadual, só foram 23 municípios aqui em Goiás que tiveram o Bolsa de Iniciação Científico Júnior. Tiveram pessoas, né, beneficiadas com esse auxílio. O Auxílio Criança Cidadã é como um auxílio creche. Ele será pago para um responsável da família que tenha crianças de até 4 anos incompletos que não tenham conseguido vaga na rede pública ou privada conveniada e esteja trabalhando. O valor será de R$ 200,00 para as famílias com crianças matriculadas em turno parcial e R$ 300,00 para as matriculadas em turno integral. Nesse caso, é para aquelas famílias que moram em uma região ou trabalham no lugar que não tenha vaga em creche na rede pública e nem privada. E aí a entidade de ensino, ela vai fazer uma adesão juntamente com o Ministério de Cidadania e de Educação e eles vão repassar esse valor para a instituição. E a instituição repassa a família. Mas isso, nesses casos, se comprovado que não há vaga. E as famílias, né, têm que ser beneficiadas com o Auxílio Brasil. O Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ele será oferecido por até três anos para os agricultores familiares que recebem o Auxílio Brasil. Depois dos três primeiros meses, será condicionada a doação de alimentos. Esses agricultores terão que fazer a doação de alimentos para as famílias em vulnerabilidade. O valor será pago em parcelas mensais de R$ 200,00. A comprovação de enquadramento como agricultor familiar correrá pela declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E, dentro desse auxílio, né, na lei, vocês vão olhar, tem vários também tópicos explicando como que pode ser feito, né, essa adesão juntamente com o Ministério. E o último auxílio é o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que será oferecido para aqueles que estiverem no Auxílio Brasil comprovarem vínculo de emprego com carteira assinada, né, limitada a um beneficiário por família e paga em parcelas mensais de R$ 200,00. Então, a família, né, que está inscrito, né, os seus integrantes no cadastro único é beneficiário. Se um desses integrantes, né, vir a ter emprego, né, com carteira assinada, aí pode receber esse auxílio no valor de R$ 200,00. Nós temos também, né, no Auxílio Brasil, a regra de emancipação. Tínhamos também no programa Bolsa Família, né, essa regra, e teve só a relação do aumento da renda. As famílias atendidas pelo Auxílio Brasil e que tiveram aumento da renda familiar per capita, que ultrapasse o valor duas vezes e meia de R$ 210,00, ou seja, R$ 525,00, poderão permanecer no programa por mais 24 meses. Após esse período, a família será desligada do programa. E também, se a renda da família prover de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão, BPC, o tempo de permanência poderá ser de 12 meses. Em caso de perda da renda adicional, a família retorna ao Auxílio Brasil com prioridade, sem atender os requisitos estabelecidos para recebimento dos benefícios. Então, aquela família, né, a gente ouve muito isso, infelizmente, assim, ah, não vou trabalhar registrado, ou não vou, né, não posso ter vínculo, porque senão vou perder o meu, né, Bolsa Família, né, que agora é o Auxílio Brasil. E nós temos essa regra de emancipação, então é importante deixar claro, né, que mesmo tendo esse aumento, ela informando no Cadastro Único, esse aumento da renda, ela vai ter 24 meses, né, permanecendo no programa. Após 24 meses, né, ela vai ser desligada, mas ela pode retornar, caso ela não tenha mais essa renda, e ela entra como prioridade. É isso. E mesma coisa para quem vai, né, informar, atualizar uma aposentadoria, um benefício, uma pensão. Do cumprimento de condicionalidades, manteve a mesma coisa que o do Bolsa Família, né, para, né, as famílias beneficiárias continuarem recebendo, precisa gestante realizar o pré-natal, as crianças, né, em ensino básico, precisa o cumprimento do calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional, que é as crianças em fase de acompanhamento de vacinação, e da escola, a frequência escolar mínima, quem está no ensino básico. Então, as condicionalidades, manteve a mesma coisa. Tem que ter o cumprimento das condicionalidades, senão pode sofrer sanções, né, desde bloqueio, suspensão, e, posteriormente, o cancelamento do auxílio. Vou deixar aqui, depois, a Cris pode compartilhar no grupo, uns links que vocês podem estar acessando, de dúvidas, né, perguntas frequentes, e a lei também que instituiu o programa, que a lei, ela fala todos os tópicos, né, de uma forma bem explicativa, para vocês estarem se inteirando. É isso, né, não tem muito o que se falar, é mais essa questão mesmo, dessa mudança, né, de um programa para o outro, e as mudanças, eu acho, assim, que é meio incerto, que é como a PEC do precatório, né, ela prevê até final de 2022, 2022, agora, dezembro, fica uma insegurança, porque nós não sabemos como que vai ser depois, né, essa questão do valor mínimo de 400 reais para as famílias, né, que recebem menos, então, assim, gera uma certa incerteza ainda em relação a essa nova regras, né, do programa. É isso. Perguntas? Viana, muito obrigada pela apresentação, sua colocação, sempre muito clara, né, sempre muito objetiva, muito obrigada, acho que contribui muito, é, eu falar da minha parte, né, eu fiquei muitos anos sem atuar na assistência social, e agora eu estou na área de educação, então, as políticas se encontram, né, eu sempre falo com as colegas, sempre, né, assim, é a questão do trabalho em rede, você sempre me dá uns helps aí quando eu preciso, e muito importante, né, para quem já está na assistência social, né, já está na rotina, né, mas para mim, que não estou, assim, e para a Beis também, que eu contei, ela, minha colega, que a gente fique em dúvida das, né, assim, do atendimento das famílias mesmo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cris, pelo convite, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao auxílio, estou à disposição. Eu acho que ainda é um processo a ser familiarizado, né, muita coisa, muito benefício, muita coisa diferente, assim, né, de categorias diferentes, auxílio esporte, para o educador familiar, então, são coisas que tem que estudar, né, para assimilar. É, o que, tem alguém inscrito aí? Posso falar? Ah, tá. Bom, o que a gente, né, tem acompanhado, acho que é um pouquinho, eu parto pelo final aí da fala da Viviane, né, no sentido das incertezas, né, eu penso que, como ela mesmo comentou, um programa já de 18 anos, consolidado, construído, com a participação, né, dos municípios, ele foi ampliando, e, que é o Bolsa Família, e, e agora, assim, mudanças, né, que pelo que a gente acompanhou, não teve esse diálogo com os municípios, né, foi uma mudança, que parece que os municípios, de um modo geral, estão, assim, bastante atordoados, né, sem muito, também, os próprios gestores, né, sem entender, e, buscando esse entendimento, então, a gente percebe que, por mais que houve essa migração automática, né, como a Viviane está dizendo, o que a gente tem percebido é que houve, na verdade, também, algumas pessoas, eu não sei se é essas migrações de dados, que normalmente tem muito problema, né, quando você vai migrar dados de um sistema para outro, sempre há aí perdas, né, dessas informações. Então, a gente tem acompanhado que tem tido exclusões, né, pessoas que foram excluídas, e aí tem que ir atrás, procurar as informações para ver o que que aconteceu. E, mais do que isso, eu entendo que, aí, eu acho que é até o mais grave, que a gente percebe de novo uma, e aí, eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso, quando essas, quer dizer, está trazendo recursos, se a assistência vai assumir demandas ou mesmo destinar recursos que são, né, pelo próprio nome, a gente identifica aí de outras pastas, como a questão do auxílio e iniciação científica, né, quer dizer, isso é da educação, e aí a gente, como é que vai ser, né, porque até onde a gente sabe, já existe também esses projetos, né, pela educação, então a gente não sabe se ele está colocando isso tudo dentro de um próprio pacote, e se vai trazer isso de uma forma para tentar florear um pouco, né, eu acho que a gente precisa ter essa noção, assim, talvez um pouco mais crítica, porque aí quando ele põe tudo junto, algumas ações que estão separadas por questão de políticas diferentes, né, e se a assistência vai passar a ser o recurso da assistência que já é pouco, se vai passar a financiar aí coisas que é de outras pastas, né, o esporte, a própria educação, né, e eu penso que o que cabe, né, só finalizando aí, depois abro aí para algumas considerações da Viviane, o que cabe para nós ficarmos atentos e atentas além do processo de realmente ler, estudar e aprofundar o que está contido na lei, como que está sendo esse desdobramento, é realmente a gente fazer o acompanhamento mais minucioso dos dados, né, de inclusão e de exclusão, na verdade, das pessoas, o que aparece, parece, né, como sendo, quando fala 400 reais, eu aí estou quase que na pergunta mesmo, em vez de que Viviane tem essa informação, para mim ficou meio nebuloso, ao final, né, é 400 reais o mínimo, e aí com esses outros acréscimos, o que é que poderia efetivamente ao total, como a gente tinha aí em torno de quase 400 reais o Bolsa Família, com regras bem claras e já, né, bem apropriadas pelos gestores, como que isso vai, talvez, na verdade, parecer ser uma coisa e ser outra, né, na verdade, não atender nem o que já estava colocado, né, então, assim, acho que o que fica para nós é esse olhar atento e o acompanhamento, aí, eu penso, né, por meio dos sites oficiais aí do próprio ministério, pelos dados da vigilância socioassistencial que, né, é feito pelos municípios para a gente ir realmente compreendendo a dimensão desse processo aí. e essa incerteza mesmo que a gente percebe que fica, né, como a gente tem ouvido aí, se é por uma, um cunho mais eleitoreiro, porque agora, né, esse ano é ano eleitoral, e você vê que está ali muito dado isso, algum ou outro fala para além de 12 meses, né, a maioria das questões está colocada para 12 meses, e aí, chegando no final de dezembro, como que será, né, então penso que a gente precisa estar atento e mobilizando, trabalhando, que aí eu acho que efetivamente é muito trabalho nosso, enquanto assistente social, né, nos informarmos e informar todos os usuários desses serviços, dos nossos serviços, em qualquer das políticas que a gente esteja, e contribuir com esse processo de ampliação da consciência, né, e de organização desses usuários para a luta aí, né, por a gente fazer com que os direitos sejam ampliados e não retirados cada dia, como a gente tem visto, né. Eram um pouco essas considerações iniciais aí para a gente esquentar o debate. Nara, você falou dos 400 reais, né, então, a regra, né, pelo menos, assim, que nós estamos vendo agora, vai ter esse, a família com o benefício, né, de primeira infância, com posição familiar, mais prestação de extrema pobreza, ela somando esses benefícios, se ela não chegar aos 400 reais, o governo vai dar esse acréscimo para ela receber pelo menos 400 reais. Mas aquelas famílias que passam desse valor, que já tem famílias que estão recebendo, recebendo a mais que isso, vai receber, né, tem famílias que estão recebendo 452, tem famílias que estão recebendo mais do que os 400, que são famílias que têm os cinco benefícios, né, que é o da primeira infância, os cinco somados da primeira infância com o da composição familiar, é uma família de situação de extrema pobreza, e recebe também o benefício compensatório, então, essa família, ela vai receber mais de 400 reais. Então, esse mínimo são para aquelas famílias que recebem menos, chegar, pelo menos, 400 reais, que é o valor, né, que foi aprovado pela PEC. A Genoclésia, né, perguntou aqui se os auxílios complementares, né, poderá acumular mais de um. Eu não sei dizer com clareza se poderá, porque, como eu falei, né, é algo muito incerto ainda, é um programa novo, tem municípios, né, que foram contemplados já com o auxílio, igual eu falei da iniciação científica, mas, até conversando com a gestora, né, do programa Bolsa do Auxílio do Cadastro Único, ela disse, assim, que não se sabe ainda, né, como que vai ser, se pode somar com mais um auxílio ou não, então, assim, acho que, como a Nara falou, basta, assim, né, nós procurarmos, né, se aprofundar mais, procurar junto aos ministérios, né, estar estudando e verificando, né, como que vai ser realmente essa mudança, né, se foi algo, como a Nara disse, né, meio que para, né, esses auxílios, vamos, entre aspas, fantasiar, né, o programa, né, que nós não sabemos se de fato, né, vai ter isso, como a coordenadora estadual falou, é mínimo o número de pessoas que ainda estão sendo contempladas com os auxílios complementares, então, assim, é mínimo, não dá, não dá para se ter uma noção ainda, se vai ter muitas famílias, sabe, recebendo os auxílios. A Cristiane perguntou se realmente é apenas até o fim do ano, esse, né, os 400 reais, que é o mínimo que o governo vai pagar, é sim, até o final do ano, até dezembro de 2022, né, e depois disso, as famílias receberão o benefício, de acordo com a sua composição familiar e de acordo com a renda, per capita, né, da mesma forma que era com o Bolsa Família, mas o mínimo de 400 reais será até dezembro de 2022 mesmo, é isso. É, foi o acordo para, da questão dos precatórios, né, de suspender o pagamento dos precatórios, foi um acordo. Tudo bem que o Congresso, inclusive, né, foi uma discussão bastante polêmica no Congresso, essa questão dos precatórios, até porque os partidos de oposição também acaba, aprovaram, né, votaram a favor, aí, considerando a questão mesmo do momento que a gente está vivendo, da pandemia e tudo, então, se entendeu isso ser prioridade, né, e aí, houve meio que quase um consenso no Congresso para que pudesse aumentar realmente esse recurso. Então, enfim, é bastante, é incerto mesmo, mas penso que perder tudo como nós já tínhamos, né, aí eu acho que não, mesmo que volte ao que era, pelo menos isso, eu acho que garanto. Então, Viviane, só te perguntar, em relação a usar os cintos complementares, você comentou, né, que poucos municípios receberam, depende de algum tipo de adesão desses outros benefícios, desses que, do esporte, alguma coisa nesse sentido, assim, é um município que tem que aderir ou isso, como que é, assim, como que funciona? Cris, eu também fiz essa mesma pergunta, né, como que funcionaria, se é um município que tem que aderir, né, como que é informado esses dados, né, para aquela família receber esse auxílio complementar, o que a gente teve de resposta é que automaticamente, assim, igual ouvidor, por exemplo, sai a lista, né, os gestores, eles têm a lista dos beneficiários, e aí, quando, igual do esporte, a criança é contemplada, né, com o auxílio complementar, sai o nome dela na frente do responsável familiar, que geralmente é a mãe, sai o nome dela. Em ouvidor, hoje mesmo, estava lá olhando a lista, tem três crianças, adolescentes, que estão recebendo o auxílio complementar do esporte, mas aí eu perguntei para a gestora, mas como elas estão recebendo, foi informado algo? Ela falou assim, que não, que saiu na lista. Então, assim, não sei te dizer, sabe, em relação a esses auxílios, se for ler a lei, fala que tem que ter adesão aos ministérios, né, que compete, cada, igual o Criança Cidadã, que é o da creche, né, tem que ir à instituição de ensino, né, fazer adesão, mas eu não sei como que está sendo essa informação, é a questão mesmo do, de, da, na bolsa, né, de iniciação científica, foram só 23 municípios no estado, né, que foi contemplado com esse auxílio, mas também, é, não sabe dizer como que foi, né, informado, só sei assim, que cruza, né, o cadastro único, ele cruza dados, né, vários dados, tem informações do cadastro único, que faz esse cruzamento de dados, né, de cada membro, através do CPF, né, de cada membro, e é importante, gente, que todos os membros tenham o CPF, né, desde criança, né, adulto já é obrigatório, mas criança tem o CPF no cadastro único, então eu acredito que é através desse cruzamento de dados que é liberado esse auxílio. Bom, eu notei a fala da Dianne aí, o cruzamento de dados, e a Áurea, assim como colega de saúde, a Eliana, sabe, a Adriana, que a saúde agora vem movimentando e seguindo seus usuários através do CPF, e tanto o cartão SUS quanto o CadeWeb, os cartórios, a Receita Federal são todos vinculados, aconteceu qualquer coisa com o cidadão, com o usuário, com o paciente, essas instituições são automaticamente avisadas, né, e eu creio que a partir de então a educação também vai fazer parte, a Previdência e todas as outras políticas, inclusive a assistência social deveria, né, ter todo esse emaranhado, assim, de comunicação e de informações, né, deve ter também. Para nós, da saúde, é fundamental que se tenha o CPF. nem é tão mais importante o cartão do SUS, pelo CPF a gente procura tudo e acha tudo. É, porque está criando, né, aquele cadastro agora, né, do governo federal, que é um cadastro muito para todos os serviços, né, que é pelo CPF. Mas ainda tem muita gente que não acessa, né, o bolso de iniciação, você sabe me dizer quando, você falou que são 23 municípios do bolso de iniciação, mas quantitativo de atendimentos de pessoas atendidas não tem, né? Não, não sei te passar essa informação, apenas que foram 23 municípios, é isso. em relação que a Valdemara falou do CPF, é isso, Valdemara, até a exigência, né, antes não era exigido que menores tivessem o CPF no cadastro único, a exigência agora é que todos tenham, né, você vai inserir uma pessoa no cadastro único, ela já tem que ter o CPF, por causa desse cruzamento. Então, eu acredito, assim, que esses auxílios, né, que vão sendo liberados, às vezes, não precisa de uma informação específica, mas a pessoa, ela está lá, se inscreveu num projeto de iniciação científica, né, ou a criança e adolescente, ou ele está participando de jogos escolares, né, nacionais, está lá o CPF dele, já faz o cruzamento de dados e essa família passa a receber. Eu acredito que seja isso mesmo. Algumas das colegas que trabalham no CRAS quer colocar aqui como é que tem sido o seu desafio diário frente ao Auxílio Brasil, acho que seria interessante para a gente conhecer como é que é isso no dia a dia, né, alguém que quiser colocar aí, seria bem interessante para a gente conhecer um pouquinho. Porque a Viviane, ela tem esse panorama bem mais geral, né, de vários municípios, mas assim, do dia a dia, para algumas das colegas que vivenciem isso aí, que quiser trazer a gente, para a gente, como é que está isso com um mês, né, que tem um pouco mais de um mês, que a lei, né, que a lei se instaurou, e como é que está sendo essa efetivação, se alguém quiser trazer, contribuir, isso é bem interessante. Bom, eu trabalho no Crafo, mas o que acontece, hoje eu estou aqui justamente já para me atualizar, porque eu retornei agora de licença. Então, esse boom do auxílio, eu não peguei ele, né, hoje a demanda já sumiu, já não tem mais demanda do pessoal, o pessoal já está recebendo, e hoje no Crafo de Comari, uma cidade pequena, elas são, não sei, a três mil habitantes, né, então essa demanda ela é muito baixa, e, hoje quase eu não atendo, a minha rotina, mas é o BPC mesmo que prevalece, né, e, quando a gente fala desse cruzamento de dados, hoje, eu acho que nós, assistentes sociais, nós estamos muito aquém de ter informações que a gente precisa para trabalhar, né, principalmente no que tange ao BPC mesmo, a gente não tem um canal para ajudar a gente, é assim, é o beneficiário, o requerente, cobrando da gente, e o INSS não dá uma resposta para a gente, a mesma coisa acontece com o Auxílio Brasil, a gente está lá de frente com a pessoa que quer informação, geralmente essas pessoas não sabem nem passar as informações direito, não tem acesso a um telefone, não sabe lidar com a internet, né, então a gente pergunta as coisas, eles não sabem nem se quer responder se o ano passado eles se inscreveram no programa foi via aplicativo, né, se foi advindo do Bolsa Família, né, e a gente simplesmente fica naquela situação, os gestores do Cadastro Único também tem muita dificuldade de nos passarem de informações, eu acho até porque eles nem, às vezes, não conhecem o programa, porque é muito amplo o Cadastro Único, né, então essa, essa dificuldade que nós, assistentes sociais, a gente enfrenta diariamente no prazo, porque tudo que acontece não passa para o Assistente Social, né, mas eu não tenho um retorno do gestor do Cadastro Único, alguma coisa palpável mesmo, que ele saiba se está com a informação correta, e hoje, o Auxílio Brasil também fica dessa forma, sai os projetos, sai essa quantidade de medidas provisórias, né, cada um fala de uma forma, cada um interpreta de uma forma, que nós ficamos ali naquele fogo cruzado, e isso nos causa frustração, né, diariamente, porque a gente quer dar uma resposta para aquela pessoa que vem buscar a resposta, e nós estamos de uma muito amarrada, porque nós não sabemos o que fazer, não sabemos, nós não temos nenhum canal direto para nós, assistentes sociais, nós ficamos só na interpretação da lei, e não tem onde a gente buscar as informações, para ajudar os usuários, então, o que eu acho, e, infelizmente, eu não posso passar para vocês quais foram as dificuldades diretas com o Auxílio Brasil, porque eu não estava nesse momento no tráfico, eu acho que foi até bom para mim, porque senão ficaria no assaiamento de essa situação, eu não sei se tem alguém mais aqui que está em tráfico que passou por esse final de dezembro. Alguma outra que esteja no CRAS? Não sei se é carinho que passou nessa situação. que está em tráfico. Cara, seu áudio está aberto? Não, desculpe, os cachorros doidos aqui lá. As colegas de Aparecida de Goiânia, que ainda estiverem aqui, se quiserem contribuir, para nós, acho que essa troca é muito importante, a área muito boa sua colocação, de fazer essa provocação aos colegas, porque é isso mesmo, a gente trocar experiência, entender o funcionamento, o trabalho, em outra política que não a que a gente trabalha, isso é muito legal mesmo. Até essa questão dos 23 municípios que aderiram a esse programa, você saberia dizer, Viviane, qual município? Provavelmente deve ser os municípios de maior porte, né, aqui em Goiás. Eu não sei se você sabe falar algum município que aderiu a esses programas, desses 23 que você disse. Neiva, essa informação foi a gestora do Cadastro Único de Ouvidor que me passou, né, a coordenadora estadual, ela foi perguntar referente a esse auxílio, se algum município já foi contemplado, e ela falou apenas 23 municípios, mas não citou quais os municípios, né, que foram contemplados com esse auxílio complementar. Então, mas eu posso buscar saber, aí depois eu passo para vocês do grupo referente qual município que foi, sabe, que recebeu, e assim, mais informações que eu tiver referente aos auxílios, é que nem eu falei, como assim, você lê na lei, não fica muito claro, né, como que tem que ser feito para aquele beneficiário receber esse auxílio. Eu acredito que deve ser pelo cruzamento de dados, pelo que eu vi hoje em ouvidor, né, quando foi pego a lista até nos municípios de vocês, né, o gestor, ele tem acesso a essa lista de beneficiários, na lista, ele gerando, vai sair lá, se algum beneficiário do município está recebendo algum auxílio complementar, e aí eu acredito que seja através do cruzamento CPF, porque pelo que eu vi em ouvidor hoje, né, tem três pessoas recebendo, só que não foi a gestora que informou. Então, provavelmente, essas pessoas estão inscritas em, igual foi o de escolar, né, foi o auxílio de estar em jogos escolares nacionais, então, provavelmente, essas pessoas que estão recebendo estavam inscritas. É isso, mas o que eu souber, eu repasso depois para vocês. Tem alguém inscrito? Acho que ninguém levantou a mão aí. não, então, é só só para, com relação a essa questão dos recursos, você tem essa informação, se, na verdade, a gente vai com o recurso da assistência destinar para todos esses, mesmo esses que são da educação, e a subesporte, vão ser recursos com os recursos da assistência social, ou você não tem essa informação também? Nara, na lei, diz que, né, dentro dos auxílios complementares, fala da questão do, da junção do Ministério da Cidadania com o Ministério da Educação, Ministério, né, de, de acordo com o que for de esporte, então, fala isso, mas não fala de qual Ministério que vai sair o recurso, se vai ser da assistência social, a política de assistência social que vai, né, destinar esse recurso para as outras políticas, né, de acordo com o auxílio complementar, não fala isso, só fala da questão da parceria entre os ministérios, da adesão desses ministérios, apenas isso. Ah, então, eu não sei que cada um vai entrar com a sua parte, né, pelo menos isso, porque, se não, a gente ia voltar com aquela luta eterna de coisa que não é da assistência, você não para com o dinheiro da assistência. Só mais uma questão, assim, dentro do que a Neiva falou, né, primeiro eu quero, né, assim, fazer essa discussão com vocês de que, de um modo geral, não é interessante, aquilo que a gente vem falando, né, já de longa data, é o processo da educação no Brasil, que quanto menos pessoas com níveis mais, né, aprofundados de educação, aquela questão que a gente sempre diz, né, uma população com educação, com informação, é uma população que aceita menos ou não aceita, né, esses desmandos todos. Então, assim, via de regra, eles, os governantes vêm ao longo, né, da nossa história no Brasil, mas não só, eu penso que nos países, né, de periferia, de economia, aí, né, dependente do, do capitalismo central, né, que é o que a gente chama de economia periférica, eles têm isso, eu penso, de uma forma bastante reiterada e planejada, então, assim, a informação, ela é truncada mesmo para que a gente não tenha, a gente não consiga, mesmo a gente que tem, né, um nível mais, assim, elevado de compreensão e mesmo de informação dada a nossa inserção enquanto profissional e tudo mais, a gente também não tem essa, esse acesso a essas informações de modo mais claro e mais objetivo por uma questão mesmo, né, de, de estratégia, eu penso, dos governos, para que isso seja, o acesso seja dificultado, né, as pessoas, aquela época do auxílio emergencial, a gente viu, né, isso, assim, de uma forma escandalosa, como que as pessoas, assim, tudo indicava dentro daquela lei que foi criada que a pessoa tinha condições de acessar o auxílio emergencial e eles não conseguiam, né, pessoas de economia familiar, né, seja rural, seja urbana, que eu acho que está aí colocado, que também era um pool de ministérios envolvido ali, da pesca, né, da agricultura, a questão mesmo do, do empreendedorismo, né, daqueles pessoas que tinham o MEI, então, assim, a gente viu inúmeros casos, inclusive, começamos até a articular aí uma forma de organização de várias entidades para que tentasse assessorar e apoiar um pouco os inúmeros trabalhadores urbanos e rurais que não conseguiam acessar. E aí, com o agravamento de ser tudo por um sistema, né, que era tudo pelo aplicativo, né, e pelo menos o Auxílio Brasil ainda não está, né, com essa, com essa ferramenta aí de ser acessado ou de ser requerido via aplicativo, né, porque a gente viu que isso só complicou demais o acesso. Mas, mesmo assim, então, assim, o INSS, via de regra, a gente sabe, e aí a gente, enquanto assistente social, precisa, né, buscar também a leitura e a aproximação aí, né, das condições de trabalho, né, principalmente dos assistentes sociais que estão ali dentro do INSS, que está, né, o próprio CFES vem fazendo, a gente tem as entidades que representam aí os trabalhadores da Previdência Social, temos a Federação Nacional, né, dos assistentes sociais na Previdência, Fenaspes, que são entidades que estão na luta aí para tentar concurso público, ampliar o número de assistentes sociais, mas não só, né, mas também dos demais trabalhadores administrativos, e para que consiga efetivamente atender a demanda. Então, o que a gente tem visto nos últimos dois, três anos é um refluxo muito grande, você põe pessoas que estão requerendo os benefícios, e aí o BPC acaba entrando aí dentro, né, mas não só, todos os benefícios previdenciários que os trabalhadores têm direito, pessoas andando distâncias, né, às vezes, agências sendo fechadas e o cadá, o agendamento, agora eletrônico, jogando a agenda de uma pessoa de um município para andar 300, 400 quilômetros para poder passar em perícia e tudo isso, tudo a gente tem percebido e é esse o ponto da crítica que a gente precisa estar atento e respondendo, eu penso que muito, porque a resposta tem que ser o Neiva e os demais com essa objetividade de dizer de como os governos estão desmontando todos os serviços e todas as políticas públicas, dificultando o acesso, e a previdência, via de regra, a maioria dos benefícios é pago, as pessoas contribuem para ter direito, mas mesmo assim o governo é dificultando o acesso para que as pessoas vão indo, desistam e ele deixe de ter que ter esse gasto público com o pagamento dos benefícios que são direito da população. Então, por isso, volto a reforçar, a gente precisa trabalhar muito intensamente com o processo de informação, conscientização e organização dos usuários dos nossos serviços e usuários mais do que dos serviços direto do assistente social, mas das políticas públicas, porque senão a gente vai ficar sempre sendo ali pressionado a dar respostas, respostas que efetivamente não é o assistente social, via de regra, que tem que dar, porque a resposta, assim, de solucionar aquele problema daquela pessoa que chega ali até a gente. agora, a informação de modo a potencializar esse usuário no sentido dele reclamar os seus direitos em outras instâncias que sejam, e a gente sabe que isso no interior é bastante complexo, a gente tem acompanhado essa questão em alguns outros no CRES, e aqui penso que não é diferente, de assistentes sociais que podem e sofrem às vezes retaliações por parte dos gestores quando vai fazer o seu pleno aí, exercer a sua autonomia profissional no sentido de dar a devida e a correta orientação, tanto no sentido de como acessar e os impedimentos do acesso que está ocorrendo, então a gente precisa se informar, precisa buscar essas informações a nível dessas dificuldades que os próprios colegas, aí alguém sugeriu para que esse próximo ponto também do encontro fosse com a Previdência Social, e aí a gente pode contribuir, a gente tem colegas que representam, porque a Fenaspes ela tem representações regionais, então a gente tem a que foi presidente do CRES, a Ana Ângela, que é trabalhadora do INSS, e a Grete, que até representa o CRES no Conselho Municipal de Assistência Social, que é trabalhadora do INSS, também está no sindicato, para que a gente possa agendar com elas, até para elas repassarem essas informações e essas dificuldades e desafios colocadas para os assistentes sociais no INSS, em responder a tempo e a hora essas demandas da população. Tem mais alguém inscrito? Eu queria só uma provocação também, eu penso que com o Auxílio Brasil a gente está aí, o desafio é a gente aprofundar o entendimento e monitorar um pouco mais de perto o desdobramento dele. E um outro ponto que o tema propôs as mudanças na assistência social, e eu acho que não chega a ser mudanças, mas eu acho que um grande desafio que os municípios têm também é com relação e aí também ver como que está isso dado aí nos municípios, os benefícios eventuais, né, não sei, podia fazer uma rodada aí só para elemento também que eu penso que é importante a gente compreender e buscar, porque como os benefícios eventuais é de responsabilidade do município, a gente percebe que há muita confusão também e muita diferença, né, de município para município, foi o ano passado, teve algumas lives aí, inclusive o Daísa Spossati participou, a Iasbec também, acho que Potiara, eu lembro que eu assisti umas lives, né, inclusive de outros estados, né, acho que teve um, inclusive, foi de Santa Catarina, muito interessante, e isso ficou demonstrado lá também, como que cada município compreendia o que é benefício eventual, apesar de que está bem delineado em algumas normativas do próprio ministério, apesar de ter uma responsabilidade do município, mas o ministério foi ao longo do tempo orientando, porque a gente está aí já com quase 30 anos de loas e os benefícios eventuais ainda, né, bastante debilitados aí, a implementação dele nos municípios, né, aí só por curiosidade aí também a gente talvez pôr esse ponto também, né, finalizando aí e que as pessoas que trabalhem na assistência social pudessem compartilhar com a gente como que está também nos municípios, né, a regulamentação dos benefícios eventuais. É, Nara, eu posso, né, falar em razão da minha experiência com os municípios que eu acompanho, como você disse, né, já vem muitos anos de implementação, né, da loas e em relação, né, ao artigo que especifica, né, que normativa, os benefícios eventuais, que são benefícios de vulnerabilidade temporária, o auxílio natalidade, o auxílio, né, mortalidade, mas o que eu vejo nos outros, o benefício de calamidade pública, né, também, que são os benefícios que estão previstos, né, o que eu vejo nos municípios é que não tem esse entendimento, né, tem muitas leis municipais defasadas, leis antigas, que contemplam benefícios eventuais que não cabe assistência social, tem município que tem em sua lei municipal benefícios de doação de fraldas, né, geriátricas, doação de leite, então, assim, eu vejo que falta muito esse entendimento por parte dos gestores em relação aos benefícios mesmo eventuais que cabem à política de assistência social. Essas leis, né, muitas vezes foram criadas não por profissionais dos suas, né, foram criadas, né, pelo poder, tipo, pelo jurídico, que não tem um entendimento mesmo, né, da política de assistência social, eles não têm esse entendimento que, para se criar, né, uma lei municipal de benefícios eventuais, é preciso criar critérios de elegibilidade dessas famílias, é preciso que se faça um mapeamento, né, de qual é a demanda daquele município pelos benefícios e que se passe pelo conselho de assistência social, porque é o conselho municipal de assistência social que vai aprovar os critérios, vai aprovar essa lei, e as leis não são assim, né, não são aprovadas pelo conselho municipal de assistência, então, até recentemente no município de ouvidor, né, não tinha lei municipal que, né, contemplasse a concessão dos benefícios eventuais, e aí eu fui, né, pesquisei em vários estados, peguei como referência, né, o estado do Paraná, e fiz em cima da legislação da LOS, a lei de criação do benefício eventual, até porque o estado, né, com o cofinanciamento do estado, vem um recurso específico para benefícios eventuais, e uma exigência é que os municípios tenham a lei municipal contemplando esses benefícios. Então, assim, ouvidor não tinha até o momento, aí eu fui, né, juntamente com o Conselho de Assistência Social, né, fizemos uma resolução, né, onde tem, né, a questão dos benefícios, os critérios, e foi aprovado pela Câmara. Os outros municípios, né, que eu vejo, tem essas leis, igual eu disse, antigas, muito antigas, e eu tô tentando, né, ajudar para que façam realmente, né, como deve ser feito, mas envolve muita questão, infelizmente, política, né, a gente percebe que a gente, às vezes, quer contemplar de forma algum benefício que atenda à demanda, mas por questão política, não pode colocar isso, senão aumenta a demanda, vai gerar demanda, e a gente não quer, não entendeu, conceder tal benefício, igual de vulnerabilidade temporária, não é apenas a cesta básica, abrange muita coisa, né, e às vezes se remete só isso, só ao alimento, né, só a cesta básica. Então, é isso que eu vejo nos municípios, falta um entendimento muito grande da legislação, do que realmente são os benefícios eventuais previstos, que, né, o de vulnerabilidade temporária, natalidade, mortalidade, de calamidade pública, e aí, falta, é, o conselho mesmo, né, de assistência social, é, está vendo junto com o gestor, né, com os técnicos da área, para estar, é, criando, de acordo com a sua demanda mesmo. Então, você levantou essa questão e realmente tem essa deficiência, assim, muito grande, né, nos municípios, é isso. É, estou observando aqui que está tendo um esvaziamento na sala, né, e realmente está saindo o pessoal que realmente é da assistência, então, não sei se hoje está da hora, o que é que está tendo um esvaziamento ainda da sala, estou até com medo de não ter ninguém para tirar a foto final aí. Mais alguém tem algum apontamento, queira falar, que a gente pode já começar a fazer as considerações finais para concluir a reunião. É, basicamente, a questão dos benefícios, A questão dos benefícios eventuais é bem isso mesmo que a Viviane apontou, esse eu acho que é o entendimento da maioria dos municípios aqui, onde eu trabalho, na verdade, existe uma lei municipal de 2018, mas assim, um tanto vaga, sem critérios mais pontuais, né, mas assim, se encerra também na questão da cesta básica, né, pagamento de fornecimento de água e energia elétrica, e muito raramente o aluguel social que colocam também nesse, nesse juntado, mas fica basicamente nisso, né, até porque no município que eu trabalho, a questão de mortalidade, todo município já entrega para a pessoa, nem passa pela assistência social, ele já dá essa assistência integral para a pessoa, independente da questão de vulnerabilidade ou não, né, mas é basicamente isso aí mesmo que a Viviane fala, a lei não perpassa pela assistência social ou alguma coisa nesse sentido, geralmente ela é mais jurídica e põe na Câmara, né, que eu fui, fica sabendo a lei posterior a ela já está sancionada, então, mas é isso mesmo, morre na cesta básica praticamente. Só fazer uma colocação aqui, né, do questionário, a gente colocou uma pergunta para, uma sugestão, né, para as pessoas deixarem sugestão para os próximos encontros, e uma questão, duas colocações aqui, uma que gostaria de mais participação de todos os profissionais, isso não está no nosso alcance, a gente gostaria realmente que, né, todos os profissionais, agradecer todos vocês, né, que participaram, que estão aqui com a gente, porque eu entendo que a gente teve uma participação boa, né, aqui na, nessa apresentação, nesse encontro, e a outra colocação é capacitação, vou ler na íntegra, tá, capacitação na área de assistência social, de promoção e ação social, todos os benefícios sociais e eventuais, programa criança feliz, atuação do serviço social na educação, atuação do serviço social na saúde mental, e se possível, também capacitação aderindo em relatos dos profissionais que trabalham no CRAS e CRERES para saber como estão gerindo o funcionamento, né, então, só para deixar que, assim, essa é a intenção desses encontros, que a gente, a cada encontro, traga, né, pessoas, contribuições, inclusive, né, obrigado, para, pela sugestão de, né, contribuir aí com os colegas da Previdência, que vai ser muito importante para nós, se a gente puder, né, trazer isso, que é de interesse para todos nós, né, para todos que trabalhamos, independente de qual política, né, e das outras questões, né, dos programas, à medida que a gente for trabalhando, a gente for fazer nos encontros, a gente vai trabalhar com, né, os outros temas, e a questão da participação, né, a gente espera que, à medida que a gente faça os encontros, que as pessoas se sintam à vontade, né, um espaço para a contribuição mesmo, quanto mais pessoas colocarem, contarem da sua experiência, né, dividir isso com a gente, e vai ser muito bom, essa é a intenção, que seja um espaço de diálogo, de aprendizado, que a cada encontro a gente troque mais e mais informações, e a minha sugestão é que em próximos encontros, a gente também tenha a contribuição da Áurea, eu já, né, comentei com ela, porque a Áurea é um profissional que tem, né, muita experiência na saúde, nessas colocações que essa pessoa, né, porque não tem como saber quem fez, sobre a saúde, porque, né, ela já passou por todas as áreas na saúde, pode fazer um panorama para nós que não somos da saúde, né, pode margar também na regulação, mas a contribuição de vocês na área da saúde também em próximos encontros vai ser muito bom. É, e se, por exemplo, a gente definir que o INSS pode ser o próximo, aí eu já dialogo com as meninas, porque aqui, para que dois meses, né, aí elas já agendam e possam contribuir aí. Muito obrigado, Nara, vai ser muito importante se elas aceitarem o convite. Já pode ir começando a organizar, então, que acho que o interesse vai ser muito grande, a gente tem uma dúvida, muita dúvida, né, na previdência, e é bem escuro para a gente essas informações, eu até acho interessante, depois a gente vai atendendo a doutora que está com a gente, que é bem interessante, e por dois meses de antecedência é um tempo bom para a gente ter conseguido, agendar com a escola e a escola mais alguém que conversar, falar alguma coisa, a gente vai começar aí já para as considerações finais, finalizar esse encontro que foi muito rico, a gente só tem a agradecer a Viviane, né, vou passar a palavra para o Odimar fazer a consideração final dela, e agradecer, obrigado, querido. Mara, Valdimara, vocês querem finalizar para nós? A Neiva levantou a mãozinha, a Neiva levantou a mãozinha, acho que ela levantou por engano, porque ela desligou a câmera, é, acho que ela iria iria fechar, Ah, obrigada, eu, neném! Oi, neném! Oi, neném! Ué, eu falo, daí a Valdimara fecha aí, é, eu acho bacana, né, então, assim, o, a coordenação aí do Nucres propôs encontros de dois em dois meses, então, é bom que a gente consegue, né, ir organizando esses conteúdos, é, acho interessante, é, algumas outras experiências, o Nucres Sul, por exemplo, que é aí da região, né, de Pumbiara, vizinho de vocês, é, ele sempre tem também essa dinâmica, e eu acho importante para estimular um pouco aquela ideia que a gente propôs, né, como, aquele quadro fala, assistente social, é, eles sempre organizam a reunião com um momento de, de fala, né, de, assim, de formação, né, dentro aí da perspectiva de contribuir para a compreensão e a relação e articulação nossa, né, entre as políticas e o nosso trabalho, é, e aí tem um segundo momento que eles sempre fazem, de, de repasse mesmo, onde cada município traz um pouco os, os problemas, dilemas, desafios que têm ocorrido, né, e como um momento mesmo que a gente possa construir coletivamente algumas alternativas ou buscar, né, de forma também coletiva essas respostas, né, ou mesmo um pouco isso, igual a gente falou, trouxe aí a demanda do INSS, então vamos construir esse momento aí de qualificação para a gente entender e somar com as colegas, né, na busca aí da, dos desafios, de superar os desafios. Então, eu acho que estou dando um toque, né, não para coordenação, mas até dentro do que foi sugerido aí, mais participação, mais do que só quantitativo, qualitativo também. Então, a gente está aqui e a gente se colocar mesmo, né, seja com perguntas, seja com contribuições, narrando aí um pouco as suas experiências, é muito importante, enriquece muito o momento, né. Então, assim, acho que as pessoas com o decorrer do tempo vão se soltando mais e aí eu fiz questão de falar um pouco nesse sentido de que as pessoas se preparem, né, sabendo que daqui dois meses a gente vai encontrar de novo, que as pessoas já possam ir pensando no decorrer desses dois anos, ou dois meses, desculpa, as suas demandas, as suas preocupações, isso tudo, né, organizando um pouco mais a ideia, porque às vezes pega assim, meio de de supetão e a pessoa fica um pouco tímida, né, mas assim, com o tempo ir se organizando, preparando para a sua participação cada vez mais qualitativa e participativa mesmo, né, porque às vezes a gente vem para esses encontros sempre querendo só ouvir, só beber, né, só usufruir, mas a gente sempre tem o que contribuir também, então que a gente possa cada vez mais ir exercendo essa capacidade nossa de troca, de compartilhar e de contribuir com o crescimento de todas nós. Agradecer a presença e a gente, né, acho que mesmo que houve aí uma diminuição, mas alguns saíam, outros entraram, a gente percebeu que ficou ali na faixa de uns 23, 24 participações permanentes, né, então a queda nem, o esvaziamento nem foi tão grande, acho que as pessoas se mantiveram e parabéns, né, pelo compromisso aí e a gente está junto. Obrigada, boa noite. Cris, tira fotinha para nós já, antes da voz para fechar. o pessoal está com a câmera fechada, vamos abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotinha? Eu tenho que me aprontar que não aparece por mim. imagina. Tem mais alguém? Pode abrir a câmera? Está aparecendo um quadradinho aqui sem, sem, sem ninguém. Só falta a Juliana agora. Para mim está aparecendo, vou tirar assim, então, está aparecendo um quadradinho aqui, mais nove pessoas. Eu acho que eu estou marcando aqui o... Ah, tá, peraí. Não. Como é que eu faço para ver? Acho que está marcado e eu só estou vendo cada vez. Pois é, eu não estou conseguindo abrir. Para mim não aparecem todas abertas aqui. Se você puder tirar, a gente agradece. Vou ter que tirar a foto mesmo, porque eu não consigo printar a tela aqui. Liberar assim mesmo a sua tela principal. Não sei, eu não consigo ver os rostinhos de todo mundo. É a configuração lá do... o layout lá da sua tela. Sorriam. Ah, acho que é aqui. Vamos ver. agora que eu apanho a gente. Otimara, a palavra é com você. Agora eu tenho. Agora eu estou vendo todo mundo. Passei a reunião inteira só vendo o rostinho de cada um enquanto falava. Eu apanho ainda com essas tecnologias, gente, mas está bom. então eu queria me expressar. Eu estou muito feliz com o momento, com a Viviane, com a fala da Viviane. Viviane, muito obrigada. Se sempre bem-vinda a participar, a nos auxiliar e nos esclarecer. e a todos que tiverem alguma coisa para... alguma informação, porque é sempre muito rico esses momentos. E eu fico muito feliz. Eu acredito que as meninas também ficaram... ficam muito felizes. Eu quero pedir, Nara, não sei se é com você, se pode deixar esse momento gravado no grupo para quem não participou, assistam, para perder esse medo de participar, esse medo de ligar a câmera, esse medo de ligar o microfone, de se apresentar ou de dar uma opinião ou de fazer uma pergunta. A gente vai perdendo o medo, o medo de... Aos pouquinhos a gente vai perdendo. Então, eu quero agradecer a participação de todas. A sua fala, Nara, muito importante, muito acolhedora e muito informativa. A Áurea, a Cristiane, a Ellen e a todas que participam e que participaram. O meu muito obrigado e o meu muito boa noite a todas. E ao Lucas, eu não sei se o Lucas ainda está ou se ele saiu. Eu estou aqui. Boa noite, Lucas. Muito obrigada. Boa noite, Valdimara. Obrigada, Lucas, por nos assessorar aí com a sala, com a abertura da sala. O Valdimara, está gravado e aí a gente meio que durante a semana dialogou aí. Vai sim ser disponibilizado, inclusive a gente está vendo a possibilidade de pôr no próprio YouTube do do CRES, né? Mas podemos também disponibilizar o vídeo. Eu não sei bem, eu sou, volta a dizer, sou meio ignorante nessas tecnologias, mas acho que também tem como disponibilizar o link da sala também para acessar. depois a gente vai falar com o Cláudio para ver isso direitinho e aí fala com vocês. Então, tá. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. É isso, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, semana, se cuidem. Boa noite, obrigada a todos. Um abraço. Muito obrigada mesmo. Boa noite, obrigada a todos. Até mais. Até mais. Obrigada, Viviane. Boa noite,